Olá tudo bem meu nome é Fernando Ribeiro sou do canal plantar plantando com Deus quero deixar aqui ó as nossas as nossas floreiras aqui que nós estamos tratando com kefir é maravilhoso ele é ácido né então as flores gostam e olha o resultado que tá dando aqui né a chuva também contribuiu né mas vamos lá o assunto do dia não é flor é só porque tá muito bonito mesmo tá então a gente vai estar falando aqui sobre sobre as suculentas e alguns cactos e também a decoração né é que a gente inventou aqui de cimento a base de cimento né artefatos de cimento a nossa ideia aqui é só mostrar que é possível a gente tá trabalhando e ter as suculentas um ambiente criativo né que não seja aí do lado de uma janela ou num cantinho do seu quintal ou coisa do gênero sejam mais criativos e é isso que a gente quer mostrar aqui aí as ideias né para que vocês venham acolher essas ideias de repente fazer a mesma coisa ou coisa melhor do que eu vou mostrar né ok então eu vou fazer algumas ideias mostrar algumas ideias que a gente fez aqui que foi bem legal então começando aqui ó nós pegamos um coco sustentabilidade ó tá vendo ó foi cortado um coco né a gente passou o cimento com água né só a pintura né secou botou substrato lá em cima e aí nasceu uma suculenta a mesma coisa esse aqui também fizemos uma base crespa para propor ele e a gente ainda não plantou uma suculenta lá esse aqui ó a gente vai tá colocando aí uma cerca né estamos vendo o que vai fazer né e aí fica a ideia também olha se vocês forem ver aqui ó são suculentas normais é que estão no buraquinho ó tá vendo ó todas elas tem um buraquinho delas é uma forma que a gente encontrou aqui de fazer uma coisa diferente né aqui a gente pegou duas embalagens aí de cozinha e fizemos aí esse vaso aqui ó inclusive com essa parte de baixo aqui que nada mais é do que uma daquelas daquelas baciazinhas né que você coloca embaixo dos pratinhos né que você coloca embaixo das plantas olha a gente colocou ele ao contrário ficou super bonitinho tá então fica um enfeitinho diferente aí que pode ser pintado os dois enfim né esse aqui ó é um fundo de uma uma é o fundo de uma peça aqui né de prata até que a gente tinha aqui acabei pegando ela aqui fiz o fundo né e fiz aí uma base para colocar nossas enfeitinhos aí o anjinho e vasos aí tá super simples pessoal é só tem um pouco de criatividade esse aqui e esse aqui ó são projetos que já tenha a dar com pau na internet desses desses panos pano velho que você enche de cimento e água e areia ou só de cimento e água e faz aí um vaso diferente aí né todo crespo e que ficou bem bacana aí né eu curti achei bem legal e aí a hora que essa planta ficar maior vai ficar mais bonita ainda aqui a mesma coisa é nós também fizemos esse arranjo aí ficou bem legal esse aqui ó uma outra ideia que a gente teve que ele é furado embaixo ele pode ser até pendurado quando você fizer ele basta você fazer três furinhos aqui né e aí você pode pendurar onde você quiser por um vaso maior até se você quiser tá então fica a dica aí olha esse aqui é um cachepô né que a gente fez para o cacto ele pode ser utilizado tanto com a parte de baixo aí né como somente com a parte de cima esse aqui também é um arranjo bem bacana também que você pode comprar em algum lugar de cerâmica né tem uma pintura especial bem legal também esse aqui ó é um fundo de um leite daquelas caixinhas de leite que a gente cortou lá e fizemos um furo ó tá vendo você pode só chegar e colocar ele em cima fica bem diferente bonitinho não fica só aquele vaso preto né em qualquer lugar aqui olha isso aqui é uma bacia daquelas brancas que você encontra no supermercado né para você ver a gente pintou ela aí ó colocou ficou diferente essa aqui é uma base também né dessas bacias brancas que você compra no supermercado fizemos ela fininha com ferro né fizemos uns arames né no meio e aí ó nasceu um suporte uma base para a nossa nossa arranjo aqui ok esse aqui nós temos um um vaso aqui né para fazer um bonsai um dia e a gente está aproveitando por enquanto nessa nesse arranjo aqui né bem rústico né com cimento não pintamos nada né mas vai acabar ficando dessa forma mesmo botamos um cacto aí né um enfeitinho ali pedras né e a suculentas em volta aí é cada ponta com um tipo se custa baratinho né vale a pena inventar um pouco aqui né olha essa aqui ó acabou de sair do forno aqui nós fizemos aqui ó tá ele é um copo tá vendo ó não sei se vai dar para enxergar direito mas era um copo de plástico que a gente achou no lugar aí e nós fizemos uma suculenta tá esse aqui ó é um pratinho tá vendo ó de cimento ao contrário e que colocado aqui ó dá uma sustentabilidade maior para o vazinho olha esse aqui né uma bicicletinha aí que a gente colou ela uma parte de cimento também e na garopeira nós colocamos uma suculenta ok que aliás está precisando pôr água aqui né apesar que essa variedade ela gosta de ficar bem seca então esse aqui ó é uma bacia que nós compramos ela tem uma jade aqui e uma outra jade ali certo e aqui essa belíssima suculenta aqui que nós temos uma mão invernizamos apenas essa mão é fácil de fazer basta você pegar a mão daquelas plásticas de cozinha né aquelas amarelas e fazer é encher de cimento e fazer deixar ela endurecer posicionar os dedos certinho aí fica legal não é tão fácil de fazer não mas um capricho com o dedo sai uma mão aí mostrar outra aqui que é a última aqui tem uma rosa do deserto né a gente fez uma enfeitadinha que é a segunda bacia a gente fez o pilar né esse pilar aqui são dois pilares e aí vou mostrar o conjunto de pilares né e o banco maravilhoso aí que é de peroba rosa então fica aí presente para vocês aí de ideias como utilizar a suculenta e inventar e criar e não ser simplesmente um cantinho da casa ou do apartamento ou de sua casa no quintal ou na beirada de janelas e assim por diante ok então um abraço a todos fiquem com deus curta o nosso nosso vídeo e e dá se inscreva né no nosso o nosso canal nós estamos precisando de novos inscritos para poder fazer com que o canal suba né no youtube e também o nosso vídeo que ficou ideias legais aí que ficam pra vocês ok espero ter ajudado deus abençoe em nome de jesus tchau tchau